A arrecadação de 401.125 reais. Isso aí é para o Demário Toninho, toma nota lá, para ele fazer o comentário do jogo. Muito bem, quem ligou... Presta atenção, meu filho. Quem ligou para o 09783050 e apostou na vitória do Flamengo, está concorrendo agora a um Fiat Palio 0km, que nós vamos sortear neste preciso instante. Meu filho, me mostre aí, vamos ver. Olha como vira a coisa lá, vira rápido, hein? Olha só que maravilha, virou. Vamos ver para onde é que vai cair. Para onde vai o Palio? Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Data 28 do 1. Simpático dono do telefone final 4051, ligou às 22 horas, 25 minutos e 50 segundos. E opção 3-0, 5-0, que era evidentemente a vitória do Flamengo. O nosso querido telespectador de Pouso Alegre, o nosso mineiro, será contactado pela Teletvê para que ele possa receber o seu Palio 0km. Muito bem. Isto dito e isto posto, como diria Jô Soares, vamos batendo a... Jô Soares não, Moraes Sarmento, vamos batendo a nossa rica plumagem. Jô Soares, 11 e meia, vem aí. Depois você vai ter um boletim no torneio Rio-São Paulo, com os melhores momentos da rodada. Depois do boletim você vai ter o perfil com o Otávio Mesquita. Um abraço a você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela sua atenção e principalmente pela sua amizade. O importante, meu caro China, meus amigos do SBT, o importante é que a nossa emoção sobreviva. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Os astros aumentem, 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 aumentem. Estou vendo previsões para janeiro. Você viverá um grande amor. Você vai comprar um Tempra 97 agora. E a Fiat vai trocá-lo por outro, zero, em um ano, novinho. Jura? Promoção Tempra 98. Cumpre seu Tempra 97 agora, que a Fiat garante a troca por um Tempra 98 em um ano. Não é que essa mulher acerta tudo mesmo? Nessa minha última viagem para o exterior, eu comprei, comprei. A conta, senhoras? Eu pago essa. O meu cheque especial tem 10 dias sem juros. Então deixa comigo, querida. O meu tem 12. 12? Excel Cheque. 12 dias sem juros. Ligue já. 0800-12110 e abra sua conta. Excel Econômico. Seu banco para sempre. Tchau, 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 tchau. Roda de amigos tem calor, que delícia. Tem alegria e tem paixão. Tem. Para completar esse sabor, tome a Antártica na mão. E vou? Eu vou na boa, eu vou de Antártica. Estupidamente gelada. Pego a garrafa e faço. Enche o copo e faço. Que na boca ela faz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gradiente. Porque diversão é um direito do homem. Este é o país de derby. E o prazer de fumar um derby é tão grande quanto ele. Nada se compara ao sabor de um derby. Como nada se compara ao Brasil. O Ministério da Saúde adverte. Quem fuma adoece mais de úlcera do estômago. Para muita gente tapar buracos resolve os problemas das estradas. Para o atual governo do estado é preciso apostar desenvolvimento na segurança. Duplicando a BR-101 e a SC-401. Concluindo a BR-470. Pavementando as estradas do interior. Construindo a via expressa sul na capital. Por que recuperar estradas? Qualquer governo pode ser capaz. Mas uma verdadeira infraestrutura de transportes. Somente o governo de qualidade pode realizar e comprovar. Palmas do Arboreto. O maior empreendimento da costa continental da região sul do Brasil. Na praia de Palmas em Governador Celso Ramos. Aqui tudo foi planejado desde o plano diretor. Amplas áreas de lazer, áreas para comércio, serviços, estacionamento. Lotes para residências, para condomínios horizontais e verticais. Clube social, postos de praia. O lugar ideal para quem quer investir com segurança e qualidade. Palmas do Arboreto. Um lugar sem igual. Música Música Futebol 97 Oferecimento Cerveja Antártica Paixão Nacional O Chão do Verão Gradiente Porque diversão é um direito do homem Excel Cheque Único com 12 dias sem juros E promoção Tempra 97 Confira numa concessionária Fiat Corpo a corpo e suas novas embalagens apresenta Quando não tinha nada eu vim Quando tudo era ausente a esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando me chamou eu vim Desodorante hidratante corpo a corpo Sua pele merece esse toque Me apaixonei O nosso departamento de jornalismo recebeu nesta última hora Às 11h10 A informação de que a guerra pela reeleição já fez a sua primeira vítima A executiva do PDT Um dos partidos contra a emenda Vai expulsar o governador do Mato Grosso Dante de Oliveira É que ele trabalhou a favor da emenda da reeleição Aprovada em primeira votação na Câmara Agora à noite Além de Dante de Oliveira Deputados, a maioria deles do PMDB Também deverão ser punidos por ter ajudado na vitória do governo E às 11h15 chegou dos Estados Unidos uma boa notícia O laboratório Gilead Sciences desenvolveu um remédio que pode significar o fim da gripe A substância batizada de GS4104 pode ser usada tanto na prevenção quanto no tratamento da gripe Nos testes feitos em animais O remédio curou em um dia Sem deixar efeitos colaterais Silvia Garcia da redação do SBT O remédio curou em um dia